Contemporaneizando o Folclore Brasileiro Meu nome é Giovana, sou professora de língua portuguesa e língua espanhola, também pedagoga e psicopedagoga de formação. A Escola Municipal Engenheiro Antônio de Castro Figueiroa está em alumínio, no interior de São Paulo. Nela, ministro aulas de língua portuguesa para os anos finais do ensino fundamental. Neste espaço, realizou-se o projeto Contemporaneizando o Folclore Brasileiro durante o mês de agosto de 2022. O presente projeto foi idealizado como forma de oferecer à comunidade escolar momentos de socialização, interação e integração entre os alunos. As atividades desenvolvidas durante a realização desta proposta foram norteadas pela BNCC de Linguagens da etapa do ensino fundamental. Percebendo-se vários problemas comportamentais e de socialização no pós-pandemia, buscou-se uma forma de integrar toda a escola no período da tarde, anos finais do ensino fundamental, principalmente os alunos dos oitavos anos, oportunizando a comunidade escolar, alunos, funcionários e professores, através das atividades desenvolvidas, momentos de descontração, aprendizagem e resgate da cultura brasileira. A apresentação de jogos, brincadeiras musicalizadas, teatros e coral foi oferecida como principal recurso pedagógico, com o intuito de propiciar a aquisição de conhecimentos e momentos de diversão. Valer-se de práticas pedagógicas inovadoras para a aquisição das habilidades e competências da leitura, escrita, socialização e interdisciplinaridade, oportunizou ao dissente esse tempo de acolhida e de ser o principal agente de sua aprendizagem. É importante ressaltar que o sucesso do projeto é resultado do comprometimento e suporte da família Figueiroa, equipe gestora, direção, secretaria, biblioteca, inspetores de alunos, limpeza, merenda e docentes que apoiaram em tudo o que foi necessário. As atividades desenvolvidas para a realização deste projeto foram pensadas para vivenciar brincadeiras, jogos e atividades relacionados ao folclore brasileiro, que muitos estudantes dessa nova geração não conhecem. Também lhes foram apresentados cantores, compositores e escritores muito importantes para a cultura brasileira relacionados ao tema. Como produto final, houve, por exemplo, interações entre os grupos dos anos finais e os anos iniciais, com alunos dos oitavos anos trabalhando o lúdico, apresentando teatros interativos às crianças, contando as lendas brasileiras. Também aconteceu uma tarde de brincadeiras culturais. Nesta data, os presentes participaram das atividades que foram organizadas em diversos pontos da escola. O mais interessante neste dia foi o registro de que os adolescentes ficaram tão entretidos que não se via um usando um aparelho eletrônico. Considera-se que contemporâneo é algo ou alguém que viveu ou foi criado na mesma época que os demais. Para nós, as lendas, brincadeiras, histórias do folclore, são muito antigas. Portanto, quando trazemos e incorporamos ao nosso dia a dia, nem que seja por pouco tempo, através da prática de brincadeiras, do uso das lendas com móbiles e jogos de tabuleiro, o resgate de cantores, autores, compositores, escritores, povos e culturas que influenciaram nosso folclore, estamos tornando contemporâneo. Assim, justifica-se o neologismo, ou seja, a nova palavra contemporaneizar, criada para esse projeto. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.